Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, já vai tirando seu chinelo, porque hoje eu vou te contar uma lenda, uma história na verdade que eu gosto muito e que eu já tinha separado faz algum tempo e ela é bem grande. É a lenda de Baba Yaga. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já leu, se você conhece, enfim. Bom, eu vou contar um pouco. Aliás, eu vou contar a lenda de Baba Yaga. Então, vamos lá. A história conta que em algum lugar distante, possivelmente em uma floresta no leste europeu, o Rússia, vivia uma família de camponeses com dois filhos gêmeos, uma menina e um menino. Certo dia, a esposa faleceu de uma enfermidade e a família ficou completamente desestabilizada. O homem não sabia como gerir uma casa e uma família sozinho. Em desespero e profundamente infeliz, ele resolveu casar-se novamente para tentar colocar em ordem a sua vida. Seus filhos gêmeos, pré-adolescentes, ganharam irmãos, pois a nova esposa do pai também teve filhos. Mas o seu pai tinha um carinho especial pelos primeiros filhos, pela relação com a falecida esposa, o que deixava a sua atual mulher muito enciumada. Por isso, ela tratava mal as crianças, com uma criação dura e até os deixava passar fome como punição. Certo dia, o seu ódio pelos enteados foi tão grande que ela resolveu se livrar deles de uma vez por todas. Movido pelo ódio e pelo ciúme, a madrasta então mandou que os enteados fossem até a casa de uma bruxa, que vivia na floresta, não muito longe da casa onde viviam, com esperança de que eles nunca mais voltassem. A madrasta os enganou, dizendo que lá era oferecido do bom e do melhor para que eles comessem. Mas a irmã era muito sagaz e desconfiou dos planos da madrasta. Por isso, convenceu o irmão a irem antes à casa de uma tia e avó, que era uma boa pessoa para contar-lhes o plano da madrasta. A boa senhora ouviu o caso das crianças, lamentou e disse, Meus pobres queridos, eu lamento, mas não há nada que eu possa fazer por vocês, a não ser oferecer-lhes uma refeição. A senhora deu um conselho, sejam gentis e bons para todas as pessoas, não falem coisas ruins a qualquer um, não desprezem e neguem ajuda aos mais fracos, e sempre saibam que vocês também poderão um dia necessitar de ajuda. Encheu-lhes com leite, presunto e biscoitos para que comessem durante o caminho até a casa de babaiaga. Ao chegar à casa de babaiaga, os irmãos tiveram uma surpresa. A casa estava suspensa sobre dois pés de galinha, e próximo da chaminé havia uma cabeça de galo. Os irmãos gritaram por alguém para que lhe abrissem a porta, e a casa se virou de frente para eles. Por uma porta aberta, as crianças adentraram, e viram uma velha senhora descansando perto da parede ao fundo. — Vou, vou, vou! — exclamou a bruxa. — Eu sinto o espírito russo. História russa. Os irmãos ficaram muito assustados com a aparência apavorante de babaiaga. Começaram a chorar, mas arranjaram coragem para dizer, — Oh, avó, a nossa madrasta nos enviou para te servir. Babaiaga não se opôs, concordou em ter as crianças em casa desde que obedecessem. — Se vocês satisfizerem todos os meus desejos, retribuí-lhes-ei. — Mas, se me desobedecerem, vou comê-los. Então, ela mandou a menina para a roda de fiar, e o rapaz ficou encarregado de buscar água em peneira para encher a banheira. A irmã, assustada, chorava enquanto utilizava a roda de fiar, tecendo um longo fio. Logo, ela percebeu que alguns ratinhos se aproximaram dela, dizendo, — Doce menina, não chore. Dá-nos esses biscoitos e nós te ajudaremos. A menina, mais do que depressa, deu o biscoito aos ratinhos, que disseram, — Agora vai encontrar o gato preto que está faminto. Entregue a ele uma fatia de presunto e ele te ajudará. Ao ir em busca do gato, a menina viu seu irmão angustiado por tentar encher a banheira com uma peneira, sem qualquer sucesso. Os passarinhos que sobrevoavam a floresta, então, resolveram ajudar, dizendo, — Filhos de bom coração, dá-nos algumas migrações. — E nós vamos orientá-los. O menino deu-lhes algumas migalhas e eles retribuíram, dizendo, — Utilizem argila e água, crianças queridas. Eles entenderam o recado, taparam os furos da peneira com argila e água, e assim foi possível encher a bacia. Ao voltar para a cabana, encontraram a soleira, o gato preto, dizendo, — Querido gatinho, preto e bonito, diga-nos o que fazer? — O que fazer para fugir da tua dona bruxa? — Muito sério, o gato então entregou aos irmãos uma toalha e um pente e disse, — Vocês devem fugir para bem longe, mas não se deixem apanhar, pois se ela encontrar vocês, vai devorá-los. — Amarrem essa toalha nas costas como uma capa. Caso ela apareça atrás de vocês, joguem a toalha no chão e a partir dela surgirá um rio. Ela não poderá cruzar, pois bruxas não podem com água corrente. — Caso ela consiga perseguir vocês, joguem o pente no chão e dele brotará uma grande árvore negra. Entrem dentro dela e protejam-se. Nesse momento, papaiaga chega e vê que as crianças conseguiram cumprir as tarefas que ela havia determinado. Ela diz, — Não é maravilhoso? Tudo deu exatamente certo. — Hoje vocês foram corajosos e inteligentes e conseguiram terminar os trabalhos. Vamos ver amanhã, pois o trabalho será mais difícil e eu espero que o possa comê-los. As crianças foram dormir em cima da palha coberta com panos velhos. Logo pela manhã, o papaiaga ordenou que todo o fio fosse convertido em tecido pela menina e que o menino trouxesse grandes feixes de lenha da floresta para aquecer a casa. Sem saber como executar as tarefas, eles resolveram seguir os conselhos do gato e fugir. Mas eles não sabiam que a bruxa tinha grandes cães ao redor da casa. Para distraí-los, os meninos jogaram alguns biscoitos que haviam sobrado. Ao chegar aos portões, verificaram que estavam duros e enferrujados, mas logo buscaram o óleo de uma bétula que estava ao lado e conseguiram abrir as portas. Correram pela floresta escura até chegarem em campos belos e ensolarados. Ao chegar em casa, a bruxa encontra o gato destruindo todo o fio criado pela menina. E nota a falta das crianças. Por que os deixou partir, gato traiçoeiro? Por que não os atacou e arranhou os rostos? O gato respondeu que em muitos anos a bruxa não havia lhe feito nenhum agrado, mas as crianças haviam lhe dado uma bela fatia de presunto. A bruxa, então, repreendeu os cães, que também não conseguiram impedir a fuga das crianças. Eles responderam, Tu nunca fizeste nenhum favor a nós, mas os órfãos foram gentis conosco e nos deram biscoitos. Baba Yaga ficou furiosa e resolveu sair à procura das crianças. As crianças, então, ouviram ela chegar e, então, jogaram a toalha no chão e um grande e largo rio se formou. Baba, então, encontrou uma árvore caída, fez de ponte e atravessou o rio. As crianças viram que ela conseguiu atravessar e derrubaram o pente. Na mesma hora, uma grande floresta apareceu. Uma floresta escura, sombria, com árvores que fechavam os caminhos com suas raízes e copas largas. A bruxa tentou encontrar as crianças, mas foi em vão. Ela desistiu e resolveu voltar para casa. Os meninos conseguiram fugir da floresta e encontrar a casa dos seus pais. Chegaram lá e encontraram o pai desolado pela ausência dos filhos, que ficou imensamente feliz em lhes ver. Mais que depressa, o irmão perguntou, Pai querido, por que você nos ama menos do que a nossos irmãos e irmãs? O pai ficou chocado e logo notou que ali havia uma armação de sua mulher para separá-los. Por isso, ele expulsou a mulher e passou a viver apenas com seus filhos gêmeos e os filhos que teve com ela, que eram bons e amavam seus irmãos. Dizem que a madrasta, ao vagar, floresta dentro, foi encontrada por Baba Yaga e devorada por ela, pelo seu coração muro. Gostaram? Eu adoro essa história da Baba Yaga. Eu tenho mais uma, só que eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, deixa eu colocar aqui de ladinho. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.